Sentiu a pressão? Obrigado! Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer O nosso amor eu sei Ainda pode ser Aquele que a gente tanto quis pro coração Preciso te dizer Nunca te esqueci E que ser feliz pra sempre não é ilusão Meus segredos pra você Eu já contei Sofrer também sem ter você Não posso mais Um amor que é forte assim Não pode ser Lutar Meu bem, não tem porquê Vivermos desse jeito Seu amor entre nós É um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Por que tanto por amor Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Meu bem, não tem porquê Meu bem, não tem porquê Vivermos desse jeito Seu amor entre nós É um grito dentro do meu peito Dentro do meu peito Não dá pra entender Tanto engano Estou de volta pra dizer Eu bem, não tem porquê Eu bem, não tem porquê Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer